Música O Superior Tribunal de Justiça manteve penhora de 30% do salário de um policial civil de Goiás para o pagamento de uma dívida de natureza não alimentar. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de Goiás flexibilizou a regra prevista no artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, que trata da empenhorabilidade das verbas salariais. O Tribunal Goiano entendeu que a penhora de 30% não comprometeria a sobrevivência do policial. Por isso, o empenho foi autorizado. Segundo o policial, o salário mensal de R$ 3.600 já era comprometido com uma pensão de R$ 1.100 para a filha e com pagamentos fixos de plano de saúde, financiamento de imóvel e veículo, sobrando apenas R$ 1.000 para as despesas alimentares. Ao analisar o recurso do policial, os ministros da terceira turma do STJ observaram que o agente não comprovou todas as despesas alegadas e isso inviabilizou a tese de que o restante do salário seria empenhorável. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a empenhorabilidade prevista em lei é relativa e cabe à instância de origem, nesses casos, verificar se a penhora é possível sem afetar o mínimo necessário para o sustento do policial.